O Marcelão falou que no Big Bike em São Luís, você ia junto com eles, não foi? Eu não, eu ia de bicicleta, né? Eu ia, é, mas eu não tinha bicicleta, eles foram bicicleta, eu tava a pé. Mas eu ia, aqui no São Luís, em São Antônio, eu ia com essa aqui. É que não deu certo do horário pra eu sair que eu ia. Agora, vamos ver se a gente prepara melhor, mas... Ah, mas se treinar agora direitinho, Marcos, se pegar assim, bastante, fica... Vinte e nove, vinte e nove. Cuidado com o fio elétrico aí no chão, hein? Ó o fio elétrico. Olha, olha eu, olha eu, a minha bike passando. Não tem que tomar cuidado, aqui é a minha. Varsa de novo. A gente não tem ido na varsa, você não foi mais pedalar com a gente, ô, à noite? Ah, você foi aquele dia, né? É. Mas não tá indo na varsa, não. Ah, uma semana, na verdade, eu não fui, eu tava treinando, eu corri, entendeu? Ah. E amanhã eu corro de novo, amanhã eu ensino, é coitoso, aí vai ter corrido lá em São José, eu vou lá. E na verdade, eu corri pra lá. Mas é, corrida... É, tipo o que? Corrida? Corrida? É, eu vi, ó. É, eu vi, ó. Eu fui, mas eu laçando de mim, é que ia. Eu não entendo em correr, cara. Tô trabalhando no lugar. Fui, fui quebrado, mas... Acabando. É aí. Acabando.